original interiores, olha que loja linda que te espera gente, aqui é sem intermediários, é direto da fábrica e sofá pro seu paizão, vai uma dica hein? É isso aí, assentos de molas ensacadas pra você aí, Theo 2,30m, 18 parcelas de 231 reais ou 3,299 a vista, ou também o Líbano 2,50m, 18 parcelas de 223 ou 3,692, a Áustria 2,50m, 18 parcelas de 194 ou 3,489 a vista, ou uma IT 2,40m, 18 parcelas de 27 ou 4,315 a vista, tudo a pronta entrega. Viu só gente, ele também faz sob medida, tem todos os móveis aqui pra você decorar sua casa com muita qualidade, entra nas redes sociais também, que é arroba original, underline, sofás e tem o endereço. Isso, rua Antonina, número 102, Santa Terezinha, Santa André, nosso WhatsApp é 982336321, direto de quem fabrica sem intermediários. Aproveite.